Uma audiência pública no ginásio Gigantinho discute a regulamentação do transporte de passageiros com uso de aplicativos aqui na capital. Conforme dados da Conectaí, que realizou uma pesquisa com 2 mil internautas em junho, 80% dos entrevistados são favoráveis ao uso do Uber. Mas 10% são contrários e outros 10% não conhecem o serviço. O debate em torno da regulamentação do Uber mobiliza usuários, autoridades públicas e taxistas. É o que nos mostra a repórter Anália Bart. O Gigantinho está assim, parece um Grenal. De um lado, os motoristas do Uber que estão começando a chegar para a audiência pública que vai discutir o projeto de lei do Executivo. Do outro, numa manifestação bem mais barulhenta, os taxistas. Mas eles começaram a mobilização um pouco mais cedo. Um pouco antes da audiência pública, um grupo ligado à União dos Taxistas Auxiliares e Permissionários de Porto Alegre, uma associação dissidente do sindicato da categoria, se concentrou em frente ao estádio Ubera Rio para protestar contra o transporte particular de passageiros na capital. Com carros de som e cartazes, os manifestantes pediram o fim deste serviço, que para eles é considerado ilegal e vem tirando parte da sua clientela. Bom, a categoria pressiona o legislativo para que o serviço do Uber não seja regulamentado na cidade. No ano passado, um projeto de lei de autoria do vereador Cláudio Janta, proibindo esse tipo de transporte na cidade, foi aprovado pela Câmara Municipal. Agora, na audiência pública, ambas as partes vão discutir prós e contras do projeto de lei enviado pelo Executivo para equilibrar a situação. Segundo o projeto de lei do Executivo, o Uber pode sim pagar taxa operacional e impostos para funcionar na capital gaúcha. Anália Bast para o 2ª edição.